Música Quer fugir da rotina? Quer escapar da agitação do centro urbano? Então eu te convido a conhecer este lugar aqui, Chácara Palmitos, que fica na área rural do distrito de Guatemi. Aqui você vai ter momentos inesquecíveis de lazer, vai respirar muito verde e vai ter tranquilidade. Momentos de pleno contato com a natureza. Vamos ver? Música Olha, só pela indicação aqui da placa, já dá pra anotar que aqui dá pra bater uma bolinha. Música Diversão pra criançada, aqui não falta. Dá só uma olhada. Casinha de bonecas pras meninas e um parquinho completo pra você interagir com o seu filho. Eu tenho certeza de que ele vai adorar. Música Essa cascata da piscina de água cristalina é um convite pra você metulhar de cabeça num fim de semana inesquecível com a família ou então com os amigos. Música Aqui você também encontra esse cantinho de paz pra você buscar a espiritualidade em contato com a natureza. Música 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 A casa tem tudo o que você precisa para hospedar até 15 pessoas. Música 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 Música